E agora vou às pessoas daquele dia hoje sejam todos bem-vindos a mais um episódiozinho de BackOpener. Não estamos a sair nada pessoal vamos lá. Acho que nos chegou um informe. Mais uma lenda. Mais uma pessoal de caminho. Temos as lendas todas pessoal. Baca já tem um. Baca sim não estou a falar dessa baca estou a falar do jogador. Vamos para mais um. Não me interessa este pode passar rápido já. Pessoal eu tenho a playstation 2 que está em portugal com o mito livre. O gajo que era no 11 jogava sempre com ele. Eu acho que ele estava lá. Lá com a Zé. Nada mal pessoal. Só eu acho que eles vão meter aqui os todos. Alá. Pessoal só mais quinta e depois no outro dia já estamos em livestreams épicas. Dois 13 Jorjoo. Gedojoo. Dizem. Digo aí nos comentários se eu disse bem. Hiii. O Antonio Lopes já tenho. Nem pensei, nada mal Eu no outro filho não consegui dizer o donto E pessoal não consegui dizer o nome dele Lukaku Toprak 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 Like pessoal Este assim não há muito comentário Só quero likes Mas temos muitos Temos muitos Temos muitos likes e visualizações Se me perguntarem quantas visualizações já temos no canal 6 lives temos 61 visualizações E o primeiro que vi o vídeo foi aos 44 segundos Pessoal Nada mal Por mim acho que nada mal E o informe Cola, cola, cola Cruz 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 Eu tenho uma espinha na mão pessoal Não liguei isso O último série nova Pessoal a seguir este vídeo Por isso fiquem aí a ver E depois na sexta Vamos fazer uma outra série nova Nós só me dizem que ainda não estamos tranquilos Está favorável Ainda não estamos tranquilos Está favorável Não estamos tranquilos Nem estamos favoráveis Pessoal 4 e 30 minutos Vamos para os 5 packs finais Pássaros Pássaros Vamos no terceiro Vamos para mais um Este é o penúltimo Manchuelo 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 E lixo É isso mesmo pessoal Espero que tenham gostado Like Adicionar os favoritos Não é Deste é só Não é preciso de comentários Espero que tenham gostado E Fuuu